Oi pessoal, eu me chamo Felipe Aziz, eu estudo de área mecatrônica no IB e atualmente estou no 9º semestre. A educação no Brasil, há algum tempo, vem enfrentando problemas e está se tornando cada vez mais difícil manter a atenção e o aprendizado dos alunos através de métodos tradicionais. Sendo assim, ficou clara a necessidade de a educação básica ter mais contato com conteúdos e métodos de ensino mais compatíveis com o cenário atual. Com esse pensamento, fala-se muito das disciplinas STEAM e do uso de metodologias de aprendizagem ativa. As metodologias de aprendizagem ativa são metodologias que fazem o estudante ser o principal agente responsável pela sua própria aprendizagem, excluindo totalmente a metodologia tradicional de ensino passivo, onde o aluno apenas escuta o docente explicar o conteúdo. Por outro lado, STEAM é uma sigla que vem das disciplinas Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e representa um método de ensino que traz a ideia de reunir os conhecimentos dessas quatro disciplinas em um ensino interdisciplinar focado na prática na aprendizagem ativa. Para que a aprendizagem ativa seja eficaz, é necessário que o âmbito escolar haja dispositivos que possibilitem essa metodologia. Para que esses dispositivos possam ser acessíveis para qualquer escola, eles precisam ser de baixo custo, sem que se perca a qualidade. Com esse pensamento, uma tecnologia muito utilizada atualmente se destaca, a impressão 3D. Considerando o caráter duradouro das peças, impressas, da qualidade que é possível obter e da possibilidade de modelar os objetos da forma que se desejar, as tecnologias se sobressaem. Com todos os detalhes em mente, foi proposto o desenvolvimento de um produto que possa ser utilizado em instituições de ensino básico para auxiliar no ensino. Como forma de explorar tanto as disciplinas STEAM como as metodologias de aprendizagem ativa, além da possibilidade de utilizar a impressão 3D, foi escolhido projetar um diorama modular do sistema solar. Um diorama é uma representação em tamanho reduzido, em três dimensões, e de forma muito realista, de alguma cena da realidade. Ou seja, a ideia do projeto é criar um sistema solar com medidas reduzidas e proporcionais às reais. Além da parte visual, pretendeu-se que o diorama seja móvel, onde as relações de velocidades em períodos de translação e rotação entre os planetas continuem o máximo possível fidedignas. Ainda planejou-se que essa movimentação fosse automatizada por meio de microcontroladores, motores e alguns componentes eletrônicos. Com essas características, seria possível, em sala de aula, que os alunos visualizassem na prática o que lhes é ensinado, mostrando, por exemplo, como acontece o eclipse solar, a passagem dos dias e noites, as fases da lua e outros. Explorando a aprendizagem ativa, o diorama foi pensado sendo modular, ou seja, suas peças poderiam ser montadas de diversas maneiras, podendo explorar em cada montagem algum conteúdo diferente, além de permitir que haja interação tanto dos professores como dos alunos com o diorama. Pensando nas escolas e em como facilitar a inclusão desse produto e seus materiais didáticos, foi definido no projeto que o produto final a ser entregue não seria o objeto em si, mas um kit digital contendo arquivos para que as instituições fossem capazes de facilmente fabricar e montar o diorama. Esse kit digital proposto deve conter diversos arquivos das peças do diorama modelados em 3D, uma lista descrevendo todos os componentes eletrônicos necessários para o funcionamento do diorama e um manual de utilização e montagem. O manual, incluso, deve citar a possibilidade de escolhas dos componentes eletrônicos, peças e também a alteração de tamanhas e características visuais do projeto. No início do desenvolvimento do projeto, foi determinado que o diorama teria 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e a órbita mais externa, a de Marte, teria cerca de 1,5 metros de diâmetro. Como sistema imodular, escolheu-se criar pequenos carros individuais em cima dos quais os planetas fariam os movimentos de translação e rotação. Esses carrinhos andariam sobre os trilhos que os guiariam no movimento de translação enquanto os movimentos de rotação seriam realizados no próprio carrinho, a partir de um eixo que sairia pelo topo dos carrinhos. A partir de estudos sobre o sistema solar real e sabendo todos os dados necessários, alguns modelos de carrinhos foram projetados e alterados conforme as melhorias necessárias, chegando ao modelo atual. Esse modelo, por mais que melhorado, não pode ser testado na prática. Isso aconteceu devido à quarentena estabelecida em razão da pandemia gerada pelo Covid-19, que gerou a impossibilidade de utilização dos recursos necessários para a impressão e a montagem do protótipo. Obrigado pela prisão.